Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Fabiana. Se você já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. E eu tenho um recadinho muito especial para todos vocês. A partir do dia 1º de julho de 2021, nós estaremos lançando aqui um novo quadro no canal, a palavra do dia. E é uma palavra poderosa da parte do Senhor todos os dias para fortalecer o seu coração. E se você não abre mão de buscar a presença do Senhor, então acompanha aqui comigo, porque eu tenho certeza que Deus irá honrar a sua fé, que Deus irá honrar a sua dedicação de buscar a presença dEle. Então, você já sabe, né? Dia 1º de julho, nós temos um encontro marcado. Vamos juntos buscar a presença do Senhor. São vídeos bem rapidinhos, não são longos. São cerca de 2, 3 minutinhos e eu tenho certeza que essa sementinha pequenininha, ela vai gerar grandes frutos na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós não fazemos nada para Ele, Ele já nos abençoa. Então, se nós nos dedicarmos a buscar a presença dEle, muitas e muitas bênçãos virão sobre a nossa vida. Então, fica marcado, hein? Dia 1º de julho. Eu acredito que em torno de 5, 6 horas da manhã, vocês colocam aqui para mim, nos comentários, qual o horário que vocês acham melhor. Tanto assim, faz de vocês ouvirem de manhã quanto à noite. Eu vou colocar de manhã porque é o horário que eu prefiro, assim, para buscar a presença do Senhor. É o meu horário preferido na parte da manhã. Mas se você gosta de buscar à noite, você gosta de fazer aquela oração antes de dormir, ou à tarde, no horário do almoço, quem sabe você está trabalhando, né, naquela correria. Então, você deixa aqui para mim, para eu saber, assim, qual o horário melhor para vocês, tá? Então, cerca de 5, 6 horas eu vou estar soltando esses vídeos. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações e não perca. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus, fique na paz e até lá. Tchau! Fique com Deus, fique na paz e até lá.